Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Eu quero começar em oração com você, fazendo uma pergunta pra você. Você acredita em propósito de vida? Sim ou não? Então, caro jovem, eu quero convidar você agora, de verdade, encontre o seu lugar. Quero convidar você a silenciar o seu coração, pra nós fazermos uma oração, antes da gente entrar propriamente no nosso tema, dessa segunda pregação, desse PHN 2019. Nosso tema é O Coração do Guerreiro, Morada das Virtudes. Mas eu quero convidar agora você se aquietar, soltar aí o seu celular, guardar ele um pouquinho, e colocar a mão no seu coração. No final da pregação do Dung, eu pedi a Deus uma palavra, pra mim, pra nós, e o Dunga foi nos conduzindo e falando que nós somos fortes. E abrindo a palavra, Deus me deu isso aqui, olha, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, no versículo 20, olha que lindo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos um instantezinho. porque é uma palavra que confirma tudo aquilo que o Dunga estava pregando e aquilo que vamos ouvir agora da parte de Deus. E Davi disse a seu filho Salomão, ser forte e corajoso, vai fazendo sem temor nem pavor, pois o Senhor, meu Deus, está contigo. Ele não te largará nem te abandonará, até teres concluído toda a construção da casa do Senhor. E aqui estão prontos para o serviço da casa de Deus, todas as classes de sacerdotes e levitas, estarão ao teu lado dispostos a colaborar com sua competência, para qualquer serviço da casa de Deus. Jovem, escuta isso dentro da tua alma, olha que palavra que confirma tudo que nós fomos introduzidos hoje, ser forte e corajoso, sem temor, sem pavor, porque Deus está contigo, para os teus sonhos, para os teus propósitos, Ele não te largará nem te abandonará, até teres concluído toda a construção. Põe a mão no seu coração e vai dizendo, Deus está me construindo, Deus tem planos para mim, e Ele não vai me abandonar, Ele vai me sustentar, Ele vai cuidar de mim, até que tudo se cumpra na minha vida. Eu não sei como você chegou aqui, jovem, talvez sem esperança, talvez desanimado de você mesmo, talvez sem esperança na tua santidade, talvez o pecado tenha te castigado, ser forte e corajoso, bate no teu peito e vai dizendo, Senhor, eu quero ser forte, corajoso, Senhor, porque eu sei que o Senhor não me abandonará, até que eu tenha construído, tudo que o Senhor tem para a minha vida. E queridos, olha o que diz a palavra, aqui estão prontos para o teu serviço, os sacerdotes, estão dispostos a colaborar com a tua competência, diga para você mesmo, eu não estou sozinho, Deus vai pôr na minha vida, anjos e pessoas, para cooperarem comigo, olha do seu lado, olha ao seu redor, você não está sozinho, jovem, olha quanta gente querendo cooperar com você, para os propósitos de Deus, para a sua vida, então agora, diz para essa pessoa do seu lado assim, eu quero rezar junto com você, eu quero ouvir a palavra junto com você, Amém? Dá um lá maior para mim, pode ser? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos um pouquinho. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor, vamos cantar, canta isso, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, deixa Deus entrar, livre acesso, mais uma vez, eu abro as portas do meu coração, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, canta como uma oração de entrega, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, vem Senhor, livre acesso, ergue sua mão direita, e pede para Deus, proclama essa fé, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas, realizas prodígio, o prodígio da perseverança, Senhor, pois com teu braço forte, proclama e pede isso, proclama e pede isso, me erguis do chão, me erguis do chão, canta Jó, para a tua história, para o teu hoje, para o teu recomeço, pois com teu braço forte, é um pedido, é uma certeza, ele realiza, realiza as prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me erguis do chão, e com a sua mão erguida, lá em cima, vai pedindo isso, Senhor Deus, Todo-Poderoso, me erguis do chão, nesse pé, Senhor Deus, Todo-Poderoso, pelo poder da palavra, que está sendo proclamada sobre nós, Senhor, realiza a prodígios na minha vida, me ergue do chão, do abatimento, do cansaço, do desânimo, da falta de perspectiva, de propósito, me levanta, Senhor, das minhas dores, eu quero ser forte e corajoso, para viver os teus propósitos na minha vida, eu quero ser forte e corajoso, Senhor, para tomar posse dos teus sonhos para mim, eu quero ser forte e corajoso, Senhor, para me erguer do meu pecado, das minhas recaídas, e ir em frente, viver os teus planos para mim, eu quero viver, Senhor, os teus sonhos para mim, eu quero, Senhor, ser forte, ser guerreiro, viver milagres, eu quero, Senhor, ser instrumento da tua bênção nessa terra, por isso, jovem, nós vamos cantar isso de novo, pois com teu braço forte, porque Deus quer te levantar, Deus quer restaurar a sua fé, como o Padre Bruno, bem proclamou para você, hoje cedo aqui, você está no número dos escolhidos, você está no número dos poucos escolhidos, Deus tem algo para a sua vida, você que já está aqui, canta isso, pois com teu braço forte, realizas prodígios, Senhor, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios, meu Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão, amém, quem está com frio aí, fala eu, irmãos e irmãs, se você trouxe Bíblia, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 15, Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 18, João, capítulo 15, versículo 18, deixa eu só me apresentar rapidinho, eu sou o Padre Mário Augusto Sartori, de Ossésio de Humuarama, Paraná, e moro num lugar abençoado, chamado Alto Piquiri, uma cidade que tem 10 mil habitantes, e quero mandar um abraço para toda a paróquia São José, de Alto Piquiri, que eu tenho certeza que nos acompanha, Paulistânia, Mirante de Angada, enfim, todos, e quero mandar um oi também, para muita gente bonita que eu estou vendo aqui, o Brasil todo está aqui, mas que são preciosos também ao meu coração, a comunidade Mel de Deus, lá de Lusiânia, Goiás, Deus abençoe vocês, queridos, abriu aí a sua Bíblia, João, capítulo 15, no versículo 18, o tema da nossa pregação, desse segundo momento, é o coração do guerreiro, morada das virtudes, é disso que nós vamos falar, nós somos guerreiros, e Deus quer nos dar virtudes, diz assim a palavra, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim, se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu, mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia, palavra da salvação, minha gente, que coisa, o mundo nos odeia, nós somos odiados pelo mundo, não é a palavra mais animadora de se escutar, não é verdade, no início de manhã, ou para levar para o resto da vida, você é odiado pelo mundo, é isso que nós queremos entender agora, jovem, PHN, nós estamos em guerra, nós estamos em um combate, e você é odiado pelo mundo, por isso Deus nos deu essa palavra, confirmando a pregação do Dunga, e que nos introduz nessa, ser forte e corajoso, eu estou com você, para você construir, ou reconstruir a casa de Deus, ou seja, o teu chamado, a tua vida, a tua vocação, eu tenho certeza, que numa quinta-feira como essa, tão cedinho, você já estar aqui, em Cachoeira Paulista, como eu estou aqui, tantos de nós, viemos de tão longe, para estar aqui, e talvez para estar aqui, você já está devendo o dinheiro, que você não tinha, está devendo mais, pegou da avó, pegou da ti, emprestou aqui, emprestou, e essa risada confirma, gente, quem se endividou para vir, erga a mão, Deus do céu, Deus provê, quem veio na base, do Deus provê, jovem, não tem dinheiro, você deixa tudo, na faculdade, no lanche, queridos, olhando você, aqui de cima, cada um de nós, aqui gente, amados, nós somos muito amados de Deus, nós somos muito especiais, Deus tem propósito, para as nossas vidas, amém, sim ou não, e hoje, é dia de São Bento, quem é devoto aí, de São Bento, a cruz sagrada, seja, minha, não seja o dragão, é que sua mão direita, faz assim comigo, retira de Satanás, queridos, São Bento, esse jovem, Deus tinha um propósito, para a vida dele, ele foi fiel, e ele viveu, os propósitos de Deus, para a vida dele, porque o coração dele, foi repleto das virtudes, nós já vamos falar disso, hoje à tarde, na Santa Missa, nós vamos ver, um outro personagem, extraordinário, da história da salvação, José do Egito, um jovem, que passou por coisas, terríveis, mas que se tornou, governador do Egito, Deus tinha propósitos, para a vida dele, e Deus tem propósito, para a sua vida, e o fato, de estarmos aqui, já na quinta-feira, já de manhã, tenho certeza, que alguém falou para você, vamos no sábado só, nossa, um dia para ir, um dia para voltar, quatro dias lá, é muito tempo, vamos só domingo, para a missa do Padre Marcelo, mas você veio, já ontem à noite, chegou aqui hoje, por quê? Porque há uma sede, dentro de você, você está no número, dos escolhidos, diga para quem está do seu lado, nós estamos no número, dos escolhidos, fala, nós somos especiais, fala assim, ó, desculpa quem não chegou ainda, mas eu sou especial demais, eu estou no número dos vips, eu sou do número dos especiais, queridos, jovem, olha aqui para o Padre, por isso o convite, agora é isso aqui, ó, vamos entender uma coisa, sejamos fortes, e corajosos, porque nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, tem tanta gente aí, com camiseta de exército, essas camisetas camufladas, eu aqui, na armadura do Batman, a gente tem que estar pronto para a guerra, porque nós estamos em guerra, irmãos e irmãs, o mundo nos odeia, Jesus nos convidou a amar o mundo, as pessoas, evangelizar a todos, agora, nós vamos como ovelhas, para o meio dos lobos, entenda uma coisa, querido, querido, o mundo tem ódio de nós, o mundo tem ódio dessa palavra, por isso, ser forte, corajoso, eu não te abandonarei, o mundo tem ódio de nós, mas ei, de novo, olha ao seu redor, olha quanta gente, nós não estamos sozinhos, juventude, sabe uma coisa, que eu tenho aprendido na minha vida, já não sou tão mais jovem assim, estou no alto dos 33 anos, mas ainda estou perto de você, já tive essa idade, faz pouquinho tempo, o inimigo de Deus, e a oração de São Bento vai dizer, nunca me aconselhe coisas vãs, o inimigo de Deus, queridos, trabalha muito na nossa cabeça, com o sentimento de solidão, não é assim? Eu sou o único na minha casa que reza, eu sou o único na minha faculdade, que não bebe, não fuma, não vive nos motéis da vida, eu sou o único, e esse sentimento de se sentir só, e a gente começa, e todo mundo que se sente só, começa a se sentir bobo, todo mundo vai, todo mundo pode, todo mundo faz, só eu que não, você começa a se sentir bobo, boba, verdade ou não é? É muito difícil se sentir sozinho, mas olha o que o Senhor nos prometeu ali, em crônicas, Davi dizendo para o seu filho, está vendo esse povo todo aqui? Eles estão aqui para auxiliar a tua competência, as tuas virtudes, você não está sozinho, olha quanta gente crê como você crê, e quanta gente crê como você crê, e não está aqui, talvez porque não acreditou que Deus provê, você convidou, vamos pegar, eles não têm dinheiro, mas eles têm fé, gente, nós não estamos sós, jovem pode ser que nós não sejamos a maioria, mas nós não estamos sós, e hoje é dia de São Bento, São Bento está conosco, o céu está conosco, o céu se move em nosso favor, nenhum de nós está sozinho, agora queridos, o mundo nos odeia, nós vivemos numa guerra, agora o ódio do mundo sobre você, sobre mim, gente, nós temos que parar de ser manhoso, nós temos que parar de ser medroso, a gente tem que parar, queridos, de viver, essa timidez, esse encolhimento, Deus nos convida a andarmos de cabeça erguida, porque olha o que Jesus diz, se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, mas vocês não são mais do mundo, porque eu vos escolhi, bate no teu peito e diga, eu sou escolhido, eu sou eleito, eu sou desejado de Deus, bate aí, pega essa cabeça, estufa esse peito, vai lá comigo, vai assim, ai, ai, jovem, Deus não nos chamou, queridos, preste atenção, para andar de cabeça baixa, arrastando os pés, nos escondendo, quem sabe nesse PHN, e a minha oração por nós e por você, que essa pregação retire de nós, essa jacuzice, esse encolhimento, parece que a gente tem que pedir desculpa, para o mundo, por ser cristão, não, use a sua camiseta, de São Bento, de Jesus, de Nossa Senhora, use o seu crucifixo, fora da camisa, ostente a sua fé, nós não estamos no mundo da ostentação, o mundo não adora ostentar, ostentar é por visível, é daí que vem a palavra ostensório, ostentar Jesus, para o mundo ver, queridos, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós temos que ostentar, a nossa fé, põe para fora meu amigo, profetize sua fé, proclame sua fé, não é ficar colocando Jesus, na goela dos outros, não, mas é você estufar teu peito, erguer tua cabeça, arrumar o teu sorriso, ir para tua sala de aula, ir fazer as suas coisas, chegar naquele almoço de domingo, aqueles parentes endemoniados, que você tem, aquele povo do contra, nossa, que agora tudo é Jesus, na vida dela, aí chegou a santa, aí você já magoa, já quer marcar o horário com o padre, para, erga a cabeça, dá uma risada, faz uma piada com você mesmo, chega lá, entendeu, seu aniversário, fizeram uma festinha surpresa para você, ninguém lá sabe, nem fazer o sinal da cruz, canta parabéns, gente, só uma palavrinha, queria agradecer a Deus, mais um ano de vida, Nossa Senhora comigo, vamos dar as mãos, quer dizer, antes das mãos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, puxa um Pai Nosso, e com todo respeito aos evangélicos, ainda manda uma Ave Maria, queridos, a fé, a nossa fé, a nossa alegria, é o nosso patrimônio, é a nossa herança, diz o Salmo, e olha lá então, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi, e é por isso que nós não temos que julgar, nem odiar ninguém, gente, jovem, por que que estar aqui, já na quinta-feira de manhã, ou na quarta-noite, fez sentido na sua cabeça, e no seu coração, por graça de Deus, para muita gente, não faz sentido nenhum, é julho, é frio, é longe, é caro, vocês precisam de tudo isso, assiste em casa mesmo, não é, mas para você fez sentido, e isso é graça, nós somos escolha de Deus, agora, por isso o mundo vos odeia de Jesus, porque eu vos escolhi do meio do mundo, eu vos pincei, eu vos pesquei, eu vos arranquei, agora jovem, o lindo dessa palavra, é que esse ódio que as vezes o mundo tem de nós, e que eu tenho certeza que você experimenta esse ódio as vezes, quantas vezes eu escuto, padre, depois que eu comecei na igreja, não faço mal para ninguém, padre, eu quero o bem de todo mundo, eu estou indo na missa, participando do meu grupo de oração, sei lá, parece que todo mundo se virou contra mim, parece que a gente começa a perder amigo, até minha mãe, parece que agora está do avesso, já não pode mais nada, não pode sentir um nervoso, parece que eu estou sendo perseguido, e aí querido, irmão, querido, irmã, por que é que o mundo nos odeia, e aqui está, há uma alegria dentro da rejeição, que nos vem por causa de Deus, Jesus disse o quê? Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiou a mim, se odiaram a mim, vão odiar você também, irmãos e irmãs, nós somos umas gracinhas, mas tem gente que não gosta de nós, fala para quem está do seu lado, você é a coisa mais linda que está à minha direita hoje, nunca vi, você é uma graça, mas o mundo te odeia, por que? Por que que me odeia? Eu não sei o que que eu fiz, padre, eu não fiz nada, vou te explicar porquê, porque nós temos que aprender isso, queridos, não pessoalize os seus dramas, não traz para você, lá na tua sala de aula, lá no teu grupo de amizade, às vezes até na sua família, não é de você que a pessoa tem ódio, é do Cristo que está em você, irmãos e irmãs, o mundo matou Jesus, a gente tem noção disso, minha gente, Deus se fez homem, o amor se fez carne, andou nesse mundo, curou enfermos, multiplicou pães, acolheu pecadores, mudou a vida das pessoas, e o que que o mundo fez com esse Jesus? Jesus colocou ele na cruz, então queridos, esse evangelho, que discerne as coisas, que dá cisão as coisas, provoca ódio no mundo, então querido, olha aqui para o padre, não é de você que as pessoas tem raiva, birra, não é com você que a pessoa está encafifada, não, é com o Cristo que se manifesta, através de você, gente, essa é a beleza, a juventude da nossa vocação, Cristo acontece no mundo como? através de nós, e nós vamos expressando Jesus, e isso incomoda as trevas, quanto mais cheio do Espírito Santo você tem, mais Deus se manifesta através de você, e tem gente que não gosta disso, não diz no evangelho, que às vezes Jesus chegava em um lugar, só dele chegar, os demônios já gritavam, já incomodavam, não diz lá no livro de Jeremias, que quando Jeremias chegava, o que que eles falavam? Os hipócritas, aqueles que queriam viver uma fé só de fachada, porque às vezes a perseguição está dentro da própria igreja, dentro do seu próprio grupo, porque todo mundo quer usar uma camiseta, todo mundo quer ostentar trejeitos gospel, todos nós vamos criando um repertório comum, aprendendo a cantar a música do momento, mas a santidade não é todo mundo que quer, e aí quando você vai buscando a santidade, isso vai incomodando, então o que que diziam de Jeremias? dentro do próprio templo? Ih, lá vem o justo nos perturbar com a sua conduta, armemos ciladas para ele, Ih, lá vem, porque queridos, quando nós estamos nas trevas, e alguém vem e acende a luz, arde no olho, é ou não é? Você está lá dormindo, nesse friozinho, debaixo daquele computadorzinho, alguém chega e fala, filho, está na hora, vamos, já vai, vamos, vamos, você já colocou, está na décima segunda soneca do celular, nada de você ir, tua mãe já dá um revolto nela, ela já chega, já abre a janela, acende a luz, aquilo queima no olho, então meu irmão, minha irmã, deixa o pai dar uma dica para você, você está sofrendo algumas contradições, algumas perseguições, tem gente tirando sarro de você, tem gente questionando a tua fé, tem gente dizendo para você, a frase preferida do diabo, que é qual? não precisa tudo isso, para que tudo isso? Essa é a frase que Satanás assim, adora, faça a experiência um dia assim, só a pessoa fica, ah, mas será que precisa tudo isso? Acho que não precisa tudo isso, agora você reza terço todo dia, não precisa tudo isso? Faça a experiência de jogar água benta nessa pessoa, chega a sair, é o demônio meu irmão, fica achando você, é, não precisa, tudo isso, então, deixa eu te dizer, se Jesus hoje está te custando alguma coisa, se Jesus hoje, por causa de Jesus, você está, virando patinho feio, patinha feia, olha do seu lado, não tem uma cara de pato? Lindo de Jesus no caso, não é? Mas o povo acha que é feio, deixa eu te dizer, não fica pessoalizando isso não, comece a se gloriar disso, não é você que estão perseguindo, é o Jesus que está em você, gente, um dia quiseram e mataram Jesus, e hoje esse mundo mata Jesus como? Através de nós, é sinal que estão encontrando Jesus em você, no teu jeito de falar, no teu jeito de se relacionar com as pessoas, no teu jeito de lidar com a tua sexualidade, com o seu namoro, no teu jeito de se relacionar com o dinheiro, com as coisas, Jesus está começando a se tornar visível nesse mundo, através de você, e isso traz cruz e perseguição, mas quem vive essa experiência, tem que se entristecer, se encolher, tem que se alegrar, meu Deus, eu achei que eu era um nada, eu achei que eu não prestava para nada nessa vida, olha que Jesus está aparecendo através de mim, de novo, de novo, estufa o peito, fala, fala para quem está do seu lado, Jesus está começando a aparecer através de você, que chique que você está, que palco lindo que você está se tornando, olha você que não era nada, agora está se achando, glória a Deus por isso, irmãos e irmãs, nós somos escolhidos de Deus, que honra, saber que o demônio e o mundo, perseguem Jesus Cristo, através de quem? Através de mim, encontraram Jesus em mim, que honra, ter Cristo em mim, isso é lindo, isso é maravilhoso, e aí querido jovem, todos nós temos sonhos na vida, sim ou não? Você tem sonhos, sim ou não? Não estou perguntando se você está sonhando agora, dormindo, que eu sei que você viajou muito, estou perguntando se você tem sonhos na vida, você tem sonhos, sim ou não? Esperança, sim ou não? Vamos purificar a pergunta, você tem sonhos na sua vida, em relação ao reino de Deus, você tem vontade de ser uma bênção para esse mundo, você tem vontade de converter pessoas, trazer pessoas para Jesus, tirar pessoas das trevas, você tem o sonho de curar enfermos, desencapetar pessoas, fazer esses corintianos, tudo virar palmeirense, você tem vontade de fazer isso? primeiro campeão do mundo em 51, líder do campeonato, quem tem compaixão dos corintianos? Fala, eu tenho, pá, aonde mandaram eu irei? só para você acordar, retira, brincadeira, irmãos, você tem sonhos, sim ou não? Jovem, nós temos sonhos, mas, qual que é a experiência mais triste da vida? A experiência mais triste da vida, é nadar, nadar e morrer na praia, a experiência mais triste da vida, é você jogar, ganhar todos os jogos, e no último, que vale tudo, você chutar o pênalti para fora, bater na trave, é ou não é a experiência mais triste da vida? Sim ou não? E eu sei, querido, querida, olha aqui para mim, eu sei que no coração de cada um de nós que está aqui, daqueles que nos acompanham em casa pela televisão, tanta coisa que você está assistindo, no seu YouTube ao vivo, você está na Canção Nova, está na televisão Canção Nova, no seu coração, no meu, no nosso aqui, de todo mundo que está na estrada vindo para cá, existe sonhos em relação ao reino de Deus, e vou te dizer, a grande maioria de nós não está mais na estaca zero não, a gente já trilhou um caminho, verdade ou não é? Você já está começando a ver isso na sua vida, aqueles amigos todos doidos que você tem, que tiram sarro, que zoam, mas de vez em quando eles não encostam em você, e falam assim, você que é da igreja, e faz uma oração, que eu preciso tirar nove, e não estudei, falam irmão, eu sou da igreja, não tenho um dom de milagres, vai tirar nove, que jeito, aquela tua amiguinha, que zombou da tua castidade, do teu namoro santo, já não encostou em você, toda depressiva, toda piradinha, toda não sei o que, pedindo oração, pedindo conselho, você já não está mais no ponto zero, você já trilhou um caminho, você já está nadando, sim ou não? Só quem está nadando aí comigo, assim, padre, eu já estou nadando no reino de Deus, já estou nadando, só as baleias, vamos lá, vai filho, cadê os tubarãozão de Jesus, quem está nadando? Eu já estou nadando, eu estou nadando, eu estou nadando, agora eu pergunto para quem está do seu lado, você vai morrer na praia? Você vai chutar na trave, querido? E o Dunga falou tão bem aqui para nós, irmãos, nós estamos caindo em história velha, nós estamos voltando para umas bobajadas, que já provou que não funciona, jovem, nós precisamos tomar uma atitude hoje, dia de São Bento, precisamos tomar uma atitude hoje, na liturgia que vai nos falar de José do Egito, se você não quer morrer na praia, você não quer morrer na praia, se você não quer que seja em vão, aquilo que você já caminhou até hoje com o Senhor, nós temos que tomar, meus queridos, uma atitude que é, Jesus, Jesus precisa deixar, deixar de ser parte da minha vida, e Ele precisa se tornar, Ele precisa ter primazia na minha vida, preste atenção nisso, essa era a bota de você colocar no status do Ates, depois você cita lá, arroba Padre Mário, Sartori, Tó, Tó, não é Tó, o povo sempre erra, para você não jogar fora, tudo que você tem feito com Deus, está na hora e é agora, é hoje, é nesse PHN, Jesus precisa parar de ter parte da sua vida, Ele precisa ter a primazia na sua vida, e tem diferença, queridos, nós vamos andando com Deus, e as renúncias vão vindo, e aí, qual que é a grande tentação, diante da radicalidade do Evangelho, jovem, é querer que Jesus seja, uma parte da minha vida, então está aqui minha vida afetiva, minha vida sexual, está aqui o meu dinheiro, está aqui o meu sonho, está aqui a minha faculdade, está aqui o meu namoro, está aqui a minha participação na igreja, e está aqui quem? Claro, Jesus, Jesus é uma parte da minha vida, e a gente tem que equilibrar a nossa vida, você está andando muito, é igual a igreja, você tem muita função na igreja, você vai muito retiro, você precisa equilibrar isso, você precisa deixar Jesus, uma parte igual das outras partes, então você vai fatiando a vida em 20% para cada coisa, 20% para Jesus, não é que ele não está ali, ele está ali, ele está, que Deus o livre, que eu sou muito católico, Nossa Senhora Aparecida, ele está lá, e esse é o problema querido, deixa o padre te dizer uma coisa, se Jesus é uma parte da sua vida, vai dar errado, você vai morrer na praia, você vai chutar na trave, e isso está acontecendo com muitos de nós, Jesus não pode ser uma parte da minha vida, ele tem que ter a primazia na minha vida, e o que é a primazia, significa, ele é maior que as outras partes, e ele está dentro das outras partes, você consegue entender isso sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado, está conseguindo entender, ou será que é o padre, vem aqui sentado do seu lado para explicar? Alguém aí não entendeu? Eu vou aí, eu sento aí do seu lado, você está prestando atenção querido? Sai desse WhatsApp um pouco aí, para de fazer stories, lá na minha cidade em Alto Pequiri, a gente gosta de falar assim, eu sempre falo assim para eles lá, já que eu vim, eu estou, bata no seu pedido, já que eu vim, eu estou, e agora é hora do que? De estar, de ouvir a pregação, já que eu vim, eu estou, ah, mas eu estou com sono, está frio, agora é hora do que? De cantar? Eu vou cantar, é hora de fazer silêncio, eu vou fazer silêncio, já que eu vim, eu estou, então agora dá um tchau, para quem está à sua direita, à sua esquerda, e fala assim, eu ando com você um ano inteiro, agora eu vou prestar atenção lá na frente, já que eu vim, eu estou, se daqui meia hora, eu volto para você, está bom? Jovem, está na hora de Jesus parar de fazer parte, está na hora de Jesus passar a ter primazia, Ele é a maior parte, Ele é a parte mais importante, Ele faz parte de todas as partes, sem Ele nenhuma parte, serve para nada, se decida para isso querido, entenda isso, sabe porquê jovem? Você já está sendo reconhecido, como instrumento de Deus, pelas pessoas, e Deus ama, nos honrar, Deus quer honrar você, Deus quer te levantar, você entende isso? Deus quer te dar momentos na vida, jovem, onde você vai saborear, que ser de Deus vale a pena, onde você vai dizer, eu tenho e é Deus que deu, Deus me honrou, isso aqui é fruto da minha fé, isso aqui que eu tenho hoje, é fruto da minha oração, é fruto da minha perseverança com Deus, contra tudo e contra todos, estou eu aqui, foi Deus que deu, e você vai saborear isso, sua fé tem sabor, mas se você não persevera, você nunca vai sentir o gosto dela, obrigado que uma irmã lá entendeu, saborei você filho, faz assim comigo ó, hum, hum que delícia, tem gosto do que? gosto de fé, querido, Deus ama nos honrar, olha nós estamos aqui na canção nova, PHN, você imagina, que sabor não está agora, no coração e na boca, do Monsenhor Jonas, que deve estar em casa, nos acompanhando, saboreando a perseverança, o que esse homem deve ter passado, e vivido como um José do Egito, para ir à frente, alimentar o povo, e hoje, como o Dunga falou, um dia já não vamos ser mais nós, que vamos pregar, ele deve estar lá, nos assistindo pela televisão, nesse frio, deve estar com uma pantufinha no pé, que ele está tão mimoso, né gente, ele está vovôzinho, aí ele olha tudo isso, e ele faz o que? hum, que delícia a fé, Deus o honrou, Deus honrou o Dunga, Deus quer honrar você, agora querido, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Deus ama nos honrar, sim ou não? Deus ama nos honrar, e o diabo tem um prazer danado, em nos humilhar, você para de brincar com o pecado, tá? Porque Deus ama nos honrar, mas Satanás tem prazer, em nos humilhar, por no chão, e nos esfregar, ah lá, vivia na barra da saia do padre, ah lá, não saia de dentro da igreja, ah lá, parecido do norte com canção nova, o divino pai eterno, e Deus, e Deus, e Deus, ah lá, ah lá o que que fez, ah lá o que que virou, jovem, o maligno tem prazer, em nos humilhar, nos expor no chão, nos expor, com as nossas pequenas imperfeições, quanto mais com as grandes imperfeições, que você está brincando e cutucando, cuidado, o inimigo quer nos humilhar, nos jogar no chão, fazer a gente virar motivo de zombaria, mas Deus ama nos honrar, fala pra quem está do seu lado, para de cutucar o diabo com vara curta, ele vai morder você, ele vai te pegar, ele quer, ainda mais que você é eleito de Deus, que você é escolhido de Deus, e aí queridos, bate no teu peito e diga assim, Jesus tem que ter primazia na minha vida, não parte, primazia na minha vida, e aí filho e filha, quando Jesus começa a ter primazia na nossa vida, o mundo vai, nos odiar, porque nós fomos comprados por Deus, pelo sangue da cruz, jovem, nós estamos resgatando o mundo, e você faz parte disso, só que isso incomoda o reino das trevas, esse resgate, incomoda o reino das trevas, o demônio tem prazer em fazer aquilo que o Dunga falou, tão sabiamente hoje cedo, fazer as pessoas pagarem no próprio corpo, o seu pecado, que já foi pago na cruz há dois mil anos, mas você é instrumento dessa libertação, só que isso desperta a ira e o ódio, do maligno, e daqueles que são mundanos na sua mentalidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, o mundo se levanta contra nós, o mundo vem nos puxar para trás, o mundo não quer que nós sejamos santos de verdade, a santidade incomoda o mundo, e aí meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, porque estamos em guerra, combater três inimigos, pergunta para mim, padre, quais inimigos? queridos, três inimigos, pergunto para quem está te falando, você sabe quais são os três? fala não, então presta atenção lá na frente, você já vai entender quais são os três inimigos, gente, nós temos três inimigos, a igreja nos ensina isso, a espiritualidade que São Bento trouxe para a igreja, explica isso, Santo Inácio de Loyola, a palavra, nós temos quantos inimigos? três inimigos, não é sua sogra, não é a ex do seu namorado, que fica mandando mensagem para ele, não, não, nós temos três inimigos, que se levantam, e que estão em guerra contra nós, e nós temos que viver, combater esse bom combate, e aqui que está jovem, às vezes você fala assim, é que eu sou de paz, não gosto de briga, não adianta você não gostar de briga, você está numa briga, aí eu não gosto de frio, não adianta, está frio, e acabou, então nós temos três inimigos, nós estamos numa guerra, quer você queira, quer você não queira, o PHN, essa pregação, só pode despertar você para isso, tem três inimigos, que querem fazer você morrer na praia, que querem roubar de você, o sabor da honra, e te colocar no amargo da humilhação, quais são esses três inimigos? O demônio, o mundo, e a carne, porque Deus nos deu pelo batismo, queridos, três virtudes fundamentais teologais, a fé, a esperança, e a caridade, vamos repetir, fé, esperança, e caridade, são as três virtudes teologais, que a gente tem que ter dentro do nosso coração, bem, aprofundada, dando fruto para a nossa vida, para tudo na vida, e nós precisamos, queridos, entender, que nós estamos lutando com o inimigo de Deus, o demônio que vem combater contra a fé, contra as verdades da fé, o que é fé? Acreditar em Deus, acreditar em tudo aquilo que ensina, a Santa Igreja Católica, fé, tudo aquilo que Deus nos revelou, que existe um céu, que existe um inferno, que é preciso os sacramentos, que é preciso rezar, que é preciso confessar, a fé, que diz para você, que você precisa, e eu também, devemos honrar pai e mãe, guardar domingos em festas, não tomar seu santo nome em vão, não mascar chiclete na missa, não está lá na sua Bíblia, escrito isso? Abre lá depois, Padre Mário, capítulo 22, versículo 11, você vai ler lá, não mascarar chiclete na missa, belizca quem está atravessando, o Padre já te achou, que coisa, eita, queridos, nós lutamos contra o demônio, que combate contra a nossa fé, nós lutamos contra um mundo, que vem lutar contra o dom da esperança, a gente não espera mais de Deus, a gente espera desse mundo, a gente espera do ser humano, o dom da esperança, quantas vezes eu escuto, ai Padre, se eu for ter, Padre, vem cá, o Senhor está certo, mas assim, você precisa me entender, dói, mas ó, se a gente formos ter, um namoro santo, eu vou morrer solteira, ai que ódio, isso é falta de, esperança, esperar em, Deus, você viu o Dungão falando aqui, dois anos sem beijar na boca, mas quando veio também, já veio para casar, 32 anos junto, glória a Deus, o nome disso é, espê, fala para quem está do seu lado, dois aninhos, não mata ninguém não, fala para essa pessoa, talvez quatro ou cinco, porque você é muito machucado, pelo pecado, Deus vai te fazer esperar um pouquinho, para curar tudo, queridos, a virtude da esperança, esperar em Deus, Deus vai te honrar, Deus sabe do que você precisa, Deus está te vendo, seja de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem, olha aqui para o padre, opa, tem gente se manifestando, é Deus curando, não é fê, fica firme aqui ó, volta aqui comigo, jovem, esperança, não é ilusão, esperança é, o que é meu está guardado, tem algo guardado, e Deus vai me dar, em todas as áreas da minha vida, Deus vai dar, e eu vou saborear isso, e eu não preciso recorrer ao mundo, na secreniça aplaude de verdade, então, que parece que, fala para quem está do seu lado, tenha esperança, Deus vai te honrar, Deus vai honrar você, fala para essa pessoa, você vai casar, em nome de Jesus, viva santamente, ai meu Deus do céu, é só falar dessas coisas, vocês acordam né, não vale nada, não tem nem vergonha, olha, Deus abençoe filha, queridos, nós estamos lutando, contra o diabo, que quer matar a nossa fé, através da mentira, e estamos lutando, contra o mundo, que quer matar a nossa esperança, e estamos lutando, contra a nossa própria carne, bom, de onde eu venho, a gente fala carne, talvez de onde você vem, fala carne, seja como for, ou for, entendeu você, qual que é o nosso terceiro inimigo, e esse é perigoso hein, a, carne, belisca você mesmo, fala eita danada, que você me atrapalha, tem hora viu, ô Jesus, um dia um menino, falou para mim, é simpado, para ficar sem pornografia, masturbação, só se eu tomar banho, com água benta, eu falei, é só você me chamar, para abençoar a caixa d'água, lá da sua casa, que se você quer, Deus honra, você quer mesmo, não, isso que pega a mão né, está vendo como não quer, queridos, qual que é o nosso terceiro inimigo, carne, as nossas inclinações para o mal, como é que fala São Paulo, o bem que eu quero, eu não consigo, o mal que eu não quero, quando eu vi, já foi, existe um descompasso em nós, por causa do pecado original, o bem que eu quero, eu não consigo, não precisa erguer mão, guarda para você, vai que te dá um close, e te revela, olha as câmeras aqui, né irmão, olha, presta atenção aqui, quantas vezes você já falou, que é rezar o terço todo dia, e não conseguiu, jejuar toda sexta-feira, e não conseguiu, quantas vezes você já pegou, na mãozinha dele, nas duas, um pegou na mãozinha do outro, e falou assim, amor, a gente acabou de confessar, então olha, de agora em diante, tudo novo se fez, nosso namoro vai ser santo, amém, amém, aí selou isso com um beijinho, foi quantos dias mesmo, já estava assim, bolando, nossa senhora, o bem que eu quero, eu não, consigo, quantas vezes você saiu de um grupo de oração, de uma missa, falou assim, vou passar lá, pedir desculpa para ela, aí eu vou, eu vou, que nós vamos se perdoar, o que é isso, chegou na esquina, você já começou, tomara que não esteja, tomara que não esteja, aí você tocou a campainha, demorou cinco segundos, para alguém acender, você vai dizer, ah, não tem ninguém, o bem que eu quero, eu não consigo, e o mal que eu não quero, eu não quero, quando eu vi, já foi, ai padre, quando eu vi, já foi, a carne, e a carne quer matar em nós, o que? O demônio quer matar a fé, o mundo quer matar a esperança, e o demônio quer matar o que? a caridade, erga a mão para eu ver, só quem quer amar as pessoas, como a si mesmo, o próximo como a si mesmo, quem quer amar Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, erga a mão para eu ver, você não quer filho, vai morrer ruim desse jeito, erga a mão aí, você quer assim ou não? Gente, para nós amarmos a Deus, e as pessoas, nós vamos ter que aprender, a vencer a nossa, carne, que nos pede na hora da missa, para ficar dormindo, que nos pede, para desrespeitar o corpo do outro, que nos pede, para ficarmos nos satisfazendo, a nós mesmos, na nossa ira, na nossa irritação, no nosso mau humor, é que quando eu vi, eu já falei mesmo, que eu sou assim, que eu sou pessoa sincera, eu não gosto de duas caras, na igreja tem muito disso, na sua frente padre, é tudo isso, vira as cor, eu não, eu sou autêntico, você não é autêntico, você é desequilibrado, você é falta de remédio, uma terapia, um exorcismo, é por aí que vai com você, é doido, esse povo que adora, joga uma lenha na fogueira, você conhece? falta de caridade, ei, adolescente é muito assim, é, adolescente não é gente, nossa senhora, o que que é isso? as vezes eu vejo as crianças, eu falo, ai que gracinha, como é seu nome? Mariana, ai que linda que você está, a mãe em pé já fala assim, ai eu falo assim, nossa, dá até vontade de ter uma, é, se eu pudesse eu teria, uma Mariana e um João qualquer coisa, que eu sou doido nesse nome João também, João qualquer coisa é lindo, não é? João Pedro, João Paulo, João Augusto, João João, ai que coisa mais linda que você, está aí nesse inverno, todo mundo fica bonito né, olha para quem está só lá, como está charmosão, não está? porque melhora gente, ai você pega aquela menininha, com aquelas cabelinhas, aquelas coisas, ai que coisa mais linda, você fala assim para a mãe, dá até vontade de ter uma, a mãe fala, espera crescer para o senhor ver, como é que faz? eu vira adolescente padre, eu tenho duas em casa, Deus me livre, a cruz sagrada, seja minha luz, adolescente, é muito isso, por quê? a casa está pegando fogo, o pai está nervoso, acabou de chegar e contar para a mãe, que o cheque do fulano voltou, bateu o asa, não aterriza nunca mais esse cheque, e agora vai ter que refinanciar no banco, e a mãe fala, ai inclusive a minha mãe fez exame também, e parece que aquele tumorzinho pode ser câncer, e você sabe que ninguém vai cuidar dela, é nós que vamos cuidar, e o pai já tem raiva da sogra, ataca aquela velha, vai vir morar em casa, e começa aquele piseira, e chega o adolescente vendo tudo isso, e você vai dizer, o pai, deu certo lá o meu celular que você iria comprar? cala a boca, agora não, depois filho, depois, depois, não, agora não, a mãe, você vai deixar ir na festa, que a Tati, a Pátia, a Nath, a Rafa, vai, não vai dormir lá, a filha, agora não, a tua avó está aqui vomitando, a quimioterapia, depois, mas, eu preciso satisfazer a minha vontade de ir na festa, eu preciso satisfazer a minha vontade de ter um celular que, o que eu tenho já é bom, mas, eu preciso ter outro, e eu não sei para que você quer enfiar um S a mais na frente do nome do seu celular, que nem crédito você tem, verdade, não é irmão, você confirma? aqui o câmera confirma, ô Peter, você vai nesses eventos de jovem, se acontecer uma tragédia, nós precisamos de ter um celular com crédito, ou com um planozinho de internet mínimo, para chamar o corpo de bombeiro, nós morre tudo, nem crédito você tem, para que você quer botar mais um plus, para que isso? mas você quer, a carne quer, a ansiedade quer, e o que é que freia, o que é que cura a carne, gente? A caridade, teu pai está nervoso, vovó não está passando bem, não é a última festa do mundo, por amor, fica quieta, cala a boca, fala assim, por amor, fala para quem está, pega no queixo dessa pessoa, por amor, por caridade, com todo o amor do mundo, fala assim, com todo o amor do mundo, cala a boca, você não está vendo, que não é hora, que não é agora, cadê a tua caridade? Jovem, então, para vencer os nossos inimigos, nós precisamos ter um coração, onde moram as virtudes, diga comigo, virtudes, bate no teu peito, diga, ser virtuoso, povo de Deus, virtude, é uma palavra que vem do latim, virtus, significa virilidade, 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 virtude significa, aptidão para a prática do bem, repetidamente, não é ser bom hoje e mal amanhã, é a constância do bem, virtude significa, força que produz determinado efeito, então, sermos virtuosos, amadurecer e fazer frutificar em nós, enraizar em nós a fé, a esperança e a caridade, não só segunda, quarta e sexta, aí terça e quinta, não, todo dia, as virtudes, agora, tem outras quatro virtudes também, que são fundamentais para a nossa vida, sabe gente, eu tenho visto tanta gente de Deus, de oração, ficando para trás na vida, você tem visto isso, sim ou não? Você conhece gente que, reza, clama, tem uma fé, um pique para rezar, mas a vida não desengata, por causa da ausência de virtudes morais, humanas, que nós precisamos desenvolver também, meus irmãos e minhas irmãs, que são quatro, pergunta para quem está, quais são as quatro virtudes morais, diga para essa pessoa, não sei, só sei as teologais, fé, esperança e caridade, você já perguntou demais já, aí ficou muito, queridos, nós precisamos desenvolver, essas quatro virtudes em nós, que são quais, diga comigo, prudência, só quem está vivo aí, é católico, fala prudência, diga comigo, justiça, diga comigo, fortaleza, diga comigo, temperança, ô gente, sabe qual que é o nosso problema, querido, se nos faltam, presta atenção no que o padre vai dizer, é por isso que tem muita gente, que não reza, não faz o sinal da cruz, e tem sucesso na vida, porque Deus é bom, e faz chover sobre justos e injustos, querido, às vezes a gente tem a impressão, que Deus está lá no céu, falando assim para os anjos, ó, aquela lá não foi na missa, faz ela ficar burra amanhã na prova, reprovar, ó, aquele ali, começou o grupo de oração, não vai mais, faz o carro dele bater, Deus não é assim, Deus faz chover sobre justos e injustos, Deus é bom, a vida tem algumas leis, e alguns princípios, jovem, que se você cumpre, as coisas vão acabar funcionando para você, mas se você não cumpre, não adianta rezar, gente, nós temos o dom de desfazer, na segunda-feira, as orações que a gente faz no domingo, na missa e no grupo de jovens nossos, queima de novo, queima de novo, aí chega na segunda, não tem justiça com as coisas, não tem temperança, vive de excesso, seja na comida, seja na bebida, seja na internet, não tem prudência, não calcula as coisas, não tem o dom da prudência, para escolher o bem maior, evitar as coisas, é por isso que a gente não avança, queridos, prudência, justiça, fortaleza, fortaleza é um dom do Espírito Santo, sim, mas também é uma aptidão moral da gente, tem muito ateu, que tem o dom da fortaleza, perseverante para ganhar dinheiro, perseverante, a fortaleza, a força interior, o vigor, não desanimar diante das coisas, parar de ter medo de tudo, desespero de tudo, a pessoa, isso é uma barata, calma trem, fortaleza, temperança, justiça, e prudência, nós precisamos desenvolver essas virtudes jovens, senão nós vamos nadar e morrer na praia, você vai ficar frustrado, mas Deus quer te honrar, mas para Deus nos honrar, nós precisamos de fé, esperança, e caridade dentro de nós, precisamos de justiça, fortaleza, prudência, e temperança, quem tem a Bíblia, para a gente ir encerrando, avança, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7, eu vou lendo já, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ora, trazemos este tesouro, em vasos de barro, para que todos reconheçam, que este poder extraordinário, vem de Deus, e não de nós, gente, nós carregamos um, tesouro, mas nós somos vasos de, barro, somos vasos de barro, mas carregamos um, tesouro, gente, nós somos um zero, zero, nós não somos o um, nem o dois, nem o três, nós somos o zero, só que quem está em Cristo, deixou de ser zero à esquerda, e se transformou em zero à direita, faz toda a diferença, sim ou não? Diga isso para quem está do seu lado assim, eu não sou um zero à esquerda, fala, eu sou zero, mas eu estou à direita, assenta-te ao lado do meu direito, diz o Salmo, gente, nós carregamos um tesouro, mas carregamos esse tesouro, em vasos de, barro, o tesouro da fé, o tesouro dos sonhos, o tesouro dos dons e dos carismas, Deus colocou aptidões, talentos em você, o tesouro da vocação, sacerdotal, religiosa, a vocação matrimonial, a vocação, o chamado que Deus está fazendo para você, jovem, voltar para a sua paróquia, se reunir aí com o seu grupo, voltar a orar toda semana, jejuar toda semana, pedir a Deus para mandar mais jovens para esse grupo, para o teu grupo ser um lugar de cura, de libertação, de conversão, pedir a Deus para ressuscitar os sonhos que vocês tinham, vocês iam mudar a sua cidade, vocês iam mudar o seu bairro, agora se reúne em 10, 12, lá só para reclamar do padre, da ex-coordenadora de não sei o quê, Deus tem tanto para você, são os seus tesouros, a história que Deus quer escrever com você, mas gente, nós somos vaso de barro, se cair, quebra, e são as virtudes que protegem o vaso de barro, se não a gente cair, quebra, nós precisamos desenvolver essas coisas dentro de nós, pela oração, pela palavra todos os dias, pelo evangelho diário, meditado, nós vamos desenvolvendo aquilo que protege o vaso de se partir e se quebrar, agora para isso é preciso ter uma virtude, pergunte para mim qual? O padre falou de quatro virtudes morais, que são quatro blocos, dentro dela tem muitos, a virtude vem da humildade, o que é a humildade? Santa Teresa d'Ávila diz assim, a humildade é a verdade, a verdade sobre mim, eu não sou melhor nem pior, eu sou o que sou, a humildade nos protege queridos, a humildade nos livra da ilusão de nós mesmos, a humildade mostra o meu limite, mas mostra o meu potencial também, e aí Santa Teresa d'Ávila diz assim, olha, olha o que ela diz, quem possui a humildade, bem possuído, pode lutar contra o inferno, contra o mundo inteiro com suas seduções, e sairá vencedor, porque é humilde, porque se eu sou humilde, o que que eu entendo? O que que eu entendo? eu entendo os auxílios que eu preciso, eu entendo que eu preciso me confessar uma vez por mês, eu entendo que eu preciso rezar todos os dias, eu entendo que eu preciso de uma comunidade, de um grupo, eu entendo que eu não posso, determinados lugares, determinadas pessoas, determinadas situações, porque a ocasião faz o bandido, eu preciso ser humilde, a palavra de Deus diz, não vos exponhais ao diabo filho, você não vai dar conta de tantas coisas, tempos atrás eu ouvi assim, num acampamento nosso lá em Alto Pequiri, um senhorzinho foi testemunhar, pegou o microfone, falou assim, eu sou fulano de tal, olha que lindo isso gente, e há 22 anos, tantos meses e tal dia, eu não dou o primeiro gole, ele não falou assim, há 22 anos eu não bebo, eu não sou, há 22 anos eu não dou o primeiro gole, qual que é o nome disso? humildade, eu me conheço, humildade, se reconciliar até com as nossas fraquezas, por isso eu quero convidar você ficando em pé, ajuda o vaso de barra aí do seu lado a levantar, fala assim, escolhido, precioso, dá um abraço nele, isso, põe a mão no seu coração agora um pouquinho, e feche os teus olhos, eu acredito que se você fechar os olhos, ninguém vai pegar nada seu, eu acho, daqui de cima, todo mundo de gente boa, feche seus olhos um pouquinho querido, põe a mão assim no seu coração, jovem, qual é o seu maior sonho, qual é o seu maior dom, qual a sua melhor qualidade, quais são as coisas mais preciosas que você tem, e carrega com você, fecha teus olhos, já que eu vim eu estou, agora é hora de fechar os olhos, inclina a tua cabeça, qual o teu maior dom, sonho, jovem, qual a tua maior fragilidade, é a tua sexualidade, é o teu humor, são as festas, é o mundo, é a solidão, trazemos esse tesouro, esse chamado, em vasos de barro, Senhor obrigado, por carregar comigo o tesouro da fé, da salvação, obrigado Senhor, eu tomo posse hoje, mas hoje Jesus, eu tomo posse também, que eu sou de barro, obrigado Senhor, por carregar um tesouro, e eu não quero mais temer ser de barro, eu quero te entregar tudo, vamos cantar isso, cantar junto, vim até aqui, faça isso nesse PHN, derramar o meu passado em ti, banhe os seus pés, vem banhar os pés que andam por ali, de barro, machucado, ferido, sem carinho receber, ser forte, corajoso, eu te escolhi, não porque merece, não, hoje estou aqui, diga isso, não porque mereço, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes, por onde eu andei, conheces bem, e ele conhece, conheces bem, o meu perfume, mas há um tesouro, há um chamado, Ele te escolheu, jovem, do meio do mundo, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, ter a Ele a sua vida, mas te dou a minha vida, ergue a sua voz, fala com Deus agora, és tudo o que tenho, vaso de barro, recebe, recebe o meu nada, refaz, refaz a morada, habita em mim, que sou vaso de barro, com as virtudes do Espírito, me pega Senhor, me pega em teu fogo, me acalma em teu peito, profetiza, toma posse, sou teu, sou eleito, e a minha essência, exala, ergue o seu braço, e vai dizendo isso, Senhor Jesus, nesse PHN, eu tomo posse, eu tomo posse, Senhor, do tesouro que está em mim, derrama sobre mim, Senhor, o tesouro das virtudes, o tesouro da fé, restaura, Senhor, o meu chamado, restaura, Senhor, o meu chamado para ser santo, para fazer parte da tua igreja, restaura em mim, Senhor, essa escolha que se perdeu, ao longo do caminho, jovem, volta para o Senhor, Deus te acolhe, Deus te espera na confissão, você foi escolhido do meio do mundo, não tenha medo do ódio, não tenha medo da perseguição, ser forte, ser corajoso, o Senhor está com você, mas tu sabes, mas tu sabes também, Deus te aceita, que meu choro é sincero, chora, confessa os teus pecados aqui, não tenho nada a oferecer, nada, meu Senhor, mas te dou a minha vida, dá ele a tua vida, dá ele o teu futuro, entrega pra ele o teu hoje, és tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz, refaz a morada, habita em mim, me pega, me pega em teu corpo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência, exalar, teu jeito, e com essa mão erguida aí, já coloca essa mão na cabeça, de alguém que está a sua direita, ou a sua esquerda, e vai pedindo, batiza no Senhor, com o teu Espírito Santo, batiza Senhor Jesus, a cada um de nós aqui, com o cheiro da santidade, batiza no Senhor, com as águas que lavam, que purificam, batiza no Senhor, com a fortaleza do teu Espírito Santo, batiza no Senhor, revigora as nossas almas Senhor, refaz chamados, refaz histórias, ressuscita sonhos, nesse lugar Senhor Jesus, derrama Senhor, uma unção, um poder de fé, de ousadia, de intrepidez, de coragem, de recomeço, refaz histórias Senhor, refaz chamados, nesse lugar, refaz vocações, refaz amizades, refaz corações, refaz virtudes, dentro de nós, ressuscita dentro de nós, Espírito Santo, a fé, a esperança, a caridade, a alegria, a pureza, a castidade, a generosidade, que morreu, a alegria, que foi embora Senhor, é tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz, refaz a morada, habita em mim, me pega, me pega em teu forno, me acalma em teu peito, sou teu, sou teu, sou eleito, e a minha essência, exala, tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play, Canção Nova Play.